Chegamos aqui em São Paulo, capital cultural, financeira, gastronômica do Brasil E a gente vai fazer uma série muito legal, mostrando alguns dos lugares culturais, gastronômicos Aqui da cidade de São Paulo, a começar por hoje, hoje é sábado Cara, tá um sol de lascar, 35 graus que eu acabei de ver no relógio ali Sim E hoje a gente vai conhecer o Copan, que é um dos edifícios mais famosos aqui da cidade Icônico, obra de Oscar Miamaya E a gente vai mostrar o que tem por aqui pra gente Tá muito emocionado pra conhecer São Paulo, meu amor Muito emocionado, dependendo do momento que você tá vendo esse vídeo A gente já soltou toda a série Então, se você tá vendo aqui no futuro, veja toda a série do canal A gente vai mostrar vários lugares legais de São Paulo Sim A começar pelo Copan, que a gente vai conhecer hoje O que tem de legal aqui nesse prédio icônico, obra de Oscar Miamaya Bora Bora Amores, a primeira parada aqui no Cuia é um restaurante de comida brasileira Ele serve almoço, brunch e jantar É da Bel Coelho, né, da chefe Bel Coelho E tem uma livraria aqui dentro, bem ali Onde você compra, tem uma livraria Porque a gente escolheu a mesa ao ar livre, né, pra ficar mais legal da gente falar, né, Thiago? Exatamente A gente vai mostrar também umas imagens de lá Que é uma livraria chamada Mega Fauna, né, Thiago? Exatamente Eu tô sabendo tudo de São Paulo, gente Tá estudiosa, né? Então, a gente tá no Copan E aqui tem muita coisa pra gente fazer, gente A gente, quando pesquisou do Copan, a gente não sabia que era tão grande, gente Tem um baquinho, um bar ali, uma cafeceria aqui Um negócio ali, gente A gente vai passar o dia inteiro aqui, né, Thiago? Com certeza Então, eu vou passar pra você Vou pegar aqui a câmera e passar pra você E aí, Thiago? Vamos lá? Bom, sem muita enrolação, tá? Ela pediu um tostex de fermentação natural Com queijo Serra da Canastra e geleia de jabuticaba Tudo brasileiro, né? Serra da Canastra, jabuticaba, coisa bem brasileira E aí eu botou um presunto, hein? Exatamente Eu botou um presunto Lembrando É E eu pedi um choripan de linguiça artesanal Com picles de tubérculos E queijo borsã de leite de ovelha Quer dizer, 100% brasileiro Porque o garçom falou que é maravilhoso, hein? Exatamente Então, eu vou experimentar na frente de vocês pra ver se é maravilhoso mesmo Pera aí Ó Bem feitinho Arrumadinho Vamos ver Vai É isso, meu amor Tá até, ó Aqui, ó Quando sabe que o Thiago se lambuza, ó Maravilhoso É bom? Bom mesmo? A linguiça artesanal, a saborosa, é diferente, sabe? Tá todo suco de mel Prova o seu e depois a gente faz Isso aí a gente corta Informações importantes que é aquilo que vocês sempre pedem que é preço das coisas, né? O sanduíche que ela comeu O sanduíche que ela comeu, que foi o Tostex de pão de fermentação natural com queijo Serra da Canasta e Gelé de Jabuticaba, custa R$29,00 E o meu Choripan custa R$38,00 E, cara, não é caro Pela quantidade de coisa que vem Pela qualidade dos produtos Não é caro É super, assim, super acessível Acessível, é E, cara, muito saboroso, muito gostoso Eles têm outras opções também Tem outros sanduíches Tem entradas, tem petiscos Tem comidas Pratos principais, né? Então, espaguete Peixe do dia Baião de doce Tem bastante coisa Então, cara, vale muito a pena vir aqui E vambora que tem mais coisa pra gente ver, né? E mais coisa pra gente comer Ah, já é barriga Ah, já é a dieta Depois a gente resolve Vamos pra próxima Segunda parada aqui no Bar da Dona Onça Que é ponto de parada obrigatório Aqui no Edifício Copan, né? Ele fica aqui no térreo Ele tá lotado Vou contar esse segredo pra vocês Eu acho que dá pra ver Mas ele tá super lotado Então a gente vai ficar aqui fora também Até pra evitar aglomeração Sim, a mesinha Pra evitar ficar muito perto E a gente escolheu essa mesinha aqui O barato deles, cara O mais gostoso Que o pessoal recomendou pra gente É a caipirinha de maracujá Que é a caipirinha famosa aqui É a caipirinha da casa, né? Caipirinha onça-pintada, né? Isso, que é maracujá com... Tangerina Tangerina, isso Então ela vai experimentar Eu vou ficar na cervejinha Que vocês sabem que eu gosto mais Mas eu vou dar uma picada na caipirinha dela E a gente vai ver o que a gente vai comer aqui Mas a princípio é isso Vamos ficar aqui E vocês vão ver o que a gente vai pedir Claro E aí, é bom? Gente, sério Isso aqui é pra fechar os outros Tu deu um gole Já tô falando meio enrolado Exatamente, gente É muito bom Não parece nem que tem coisa que é álcool Docinho? Docinho mesmo, sério? Ainda me deixa calma Que é o maracujá, né? Então... Sei não, hein? Pra deixar calminha Acho que essa mistura aí com códica Vai te deixar alegre Acelerado Deixa eu ver aqui, pera aí Prova, prova, prova Lindo, ó Olha que lindo Olha, ele é muito bem montado, né? É, bem servido, né? Muito bom Muito bom E já vão botar a gente na mesa, viu? Vão botar a gente? Vão Então a gente vai sentar E aí é melhor ainda Vamos sentar A espéia já tá bom sentado melhor ainda Bora Porta pra mesa Nosso primeiro pedido Aqui no Barra da Dona Onça É o bife a cavalo E olha só o bife a cavalo Gente, sério Tá até instalando aqui Olha isso Tá até caindo aqui A gente deixou cair Vou fazer uma contextualização, né? O bife a cavalo São pequenos canapés De anezinhos de cebola Com bife a cavalo E ovinho de codorna instalado Isso aqui é ovo de codorna Dá até pena, dá até pena, ó Eu vou provar isso aqui na frente De vocês Pelo amor de Deus, meu amor Ele tá molinho, olha Pega, pega, pega Nossa É muito gostoso Mistura tudo, né? Com geminha mole Isso é ovo de codorna, gente Aquele com a geminha mole E a carne que tá molhadinha Forma uma pastinha na boca Maravilhosa Gente, tem vontade de provar Prova, amor Prova Prova Pera aí Deixa eu só falar aqui Ele custa 59 reais, tá? Foi a sugestão dos garçons Tanto um que foi primeiro E o outro que a gente perguntou Então a gente tem duas opiniões Que falaram que isso é bom A gente acha caro, tá? Sim Com comparação ao que a gente vê no Rio de Janeiro Mas o seguinte É diferente Tá? Então a gente tá provando que o que é diferente Isso não tem lá Exatamente Então é tipo o diferencial A gente tá pagando pelo diferencial, né? Não, mas é caro assim Seis canapés, 60 reais A gente acha caro Mas que tá bom Mas tá uma delícia Olha só o tamaninho Pega num dedo Então tipo É como se cada um desse custasse 10 contos 10 Mas é muito bom Sério, mas a gente não quer nem como falar qual é o gosto É muito bom Porque é um gosto super diferente Que eu nunca comi É mistura um monte de coisa, né? Tipo, é uma carne com Tem gosto de cebola, mas tem gosto de ovo Tem gosto de carne Mas é uma carne super bem temperada, né? Não é qualquer carne Gente, ainda tem um cremezinho Que eu acho que é purê de batata Deixa eu te falar Não sei se vai dar pra ver Eu vou mostrar pra vocês Tem um purêzinho de batata aqui, ó Dá pra ver, dá pra ver sim Tá vendo? É um purê de batata isso aqui Acho que é purê, é Coisa mais linda Ele falou que era purê Maravilhoso, né? Gente, aqui no São Paulo Purê de batata É como botar ketchup E como, né, né? Purê de batata É purê de batata Aqui em São Paulo, né? Então tá muito bom, gente E a caipirinha tá ali, ó Pra você ver Não sei quanto foi A caipirinha sabe Vou botar na edição aqui Mas assim, ela tá durando Então uma caipirinha Já a meninona aqui Não tá durando não, tá? Já vou pra... Já tomou mais 10, né, Tiago? Não, mentira Só 4 3, na verdade Gente, mas é muito bom Sério Então vamos comer Vamos comer Já falou demais Bora Tchau 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 E é com esse vídeo louco De prova daqui Pega dali Racionante daqui Café daqui Que a gente se despede, né? A gente até tentou ir pro Copanzinho, né? Que é um bar que fica ali atrás, né? Mas tava lotado Mas tava lotado Então a gente termina aqui A gente chegou de viagem hoje Então estamos super cansados Então a gente vai dar uma segurada Mas espero que vocês tenham gostado, né? E tem muitos outros vídeos É bom que se diga isso, né? Lógico, gente Tem mais vídeo aí pra nós Só tá começando a nossa expedição aqui na... Só tá começando Então, se você gostou deste like Se gostou mais... Ih, mano E que ou é essa? Se vocês verem É um cachorro desse tamaninho, mano É um Shih Tzu Desse tamaninho Se você gostou deste like Se gostou mais ainda Compartilha com os amigos Se não, acho que não se inscreve no canal E ative o sininho Pra ficar por dentro de tudo Que eu vou por aqui Porque essa é a primeira viagem Primeira parada, né? Desse Bora então Nosso Que não é só Rio de Janeiro Vamos explorar o mundo, né Tiago? Exatamente Então bora Eduarda Você não terminou Faltou dar beijo e tchau pra galera É, porque eu falei bora Eu tava muito empolgada Você falou então bora, bora então Bora então, bora Viajar o mundo Viajar São Paulo Não é Rio de Janeiro Bora, bora Confundiu tudo, manhã Beijo, tchau